Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, joga a mão lá em cima, isso não vale bem Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Eu tô, nem um anjo me chamando, ai meu Deus Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Coisa linda!